Bom dia gente, tudo bem? Hoje é dia 13? 13 de abril de 2023 e já estamos instalados aqui na nova sede da Parada da Panela. A gente já trouxe ontem o site, a parte das prateleiras, do estoque, da expedição do site e a gente agora tem tudo isso aqui para arrumar, todas essas caixas para guardar, todas essas mercaderias para arrumar. Estamos aqui no mutirão e eu estou bem cansado hoje porque ontem fomos vindo fazer muita força, as prateleiras se tirar do lugar, movimentar, trazer. O Rafael, meu compadre, me ajudou, veio o caminhão dele, a gente pegou o guincho, o guinxame, viemos trazendo, trazendo. Todo mundo, toda a equipe mobilizada, foi uma correria total para aproveitar esse caminhão e trazer tudo para cá. E agora, calmamente, a gente vai arrumando, queremos finalizar hoje é quinta, hoje é amanhã a arrumação para segunda-feira a operação já está redonda, funcionando, voltando a despachar os pedidos aí normalmente. E eu queria te perguntar, Olavo, conta aqui para todo mundo qual que é a sensação, o que você está sentindo. Olha, eu estou bem otimista, estou muito animado, ao mesmo tempo ansioso para ver o que vai acontecer, o quanto que vai vender e o resultado, porque a gente, empresa, tem boleto todo dia. Então, assim, é uma mistura de tudo, mas é uma alegria muito grande, gente, imaginar que a gente começou em 40 metros quadrados, não tinha prateleira, não tinha nada. E a gente imaginar, ontem, transportando isso, a gente olhando, tem uma semana que a gente está trazendo mercadoria e tem coisa ainda para trazer. Isso é uma parte da empresa e a gente começou... Tanto de estoque, né amor? De estoque, de trabalho e não só isso, de você ter as coisas organizadas, gente, cada prateleira aqui tem um jeito de ser, um porquê de ser. Ah, essa daqui é dessa madeira para isso, aquela ali, de outra madeira, porque é outro produto. Aquela lá, vira lá. Essas daqui é de outra altura e é de outra madeira. Então, é coisa que a gente vai, parece que não, mas é 12 anos apanhando, aprendendo, lidando, organização. Lá atrás, você pode ver as peças que estão lá atrás, tudo com elcatex, bonitinho, guardando, embalagem, sabe? Foi movimentar, a gente já tinha as caixas certas, porque é a segunda, terceira mudança que faz. Então, a gente já foi fazendo de uma forma calma, tranquila, para não danificar produto. Então, assim, a gente vai vendo que uma empresa, ela é o dia-a-dia, ela é a luta, ela é a constância, ela é o aprendizado e que não é fácil. E que, às vezes, a gente não se dá nem conta do que é. Da imensidão. Daquilo que vai se tornando, né? E aí, a gente, quando pega para fazer a mudança, que a gente está lá, olhando o extrato, olhando números, olhando as coisas, mas a gente perde essa noção física da coisa, né? Então, foi uma sensação de gratidão muito boa. E que a gente tem realmente construído alguma coisa que a gente tem, vai oferecer uma coisa muito legal nesse prédio novo. A ideia de vir para cá é melhorar o atendimento, melhorar a sensação do cliente com relação à empresa, é melhorar a percepção dos fornecedores com relação à empresa. É tudo, porque uma empresa, ela depende de crença, de você acreditar, de você ter fé. Fé que eu vou levantar essa porta aqui e alguém vai entrar e se interessar pelo que eu estou vendendo. É uma fé naquilo que não existe. Então, a gente tem essa fé todo dia e renova e renova e vem aqui e erra e comete erro. E os fornecedores erram com a gente e a gente luta e tenta fazer... Deixa eu parar aqui também. Meu braço doeu. É, vou tentar achar um lugar aqui. Então, a gente vai nessa constância de empresa que não é fácil. Se tem algum empresário aqui vendo esse vídeo agora, se tem alguém que tem aí um dog de cachorro quente, um qualquer coisa, sabe? Então, é difícil. É todo dia, é aprendizado e vai lutando. Vai lutando, vai deixando dentro da tua empresa. Se você acredita no que você está fazendo, continua. Que é hoje igual aqui. A gente acredita no que está fazendo. E aí, quando vê, a gente está vindo oferecer aqui nesse prédio novo. A gente está colocando todas as nossas reservas. Nossas fichas. E nossa dedicação para poder oferecer alguma coisa legal e ter uma empresa legal. Claro, ter lucro. A gente também quer ter lucro. Não vou ser hipócrita aqui. Ah, que eu estou montando. Não, a gente está montando para ter um conforto. Para que a gente possa... Eu sou jovem ainda. Eu penso muito no futuro. E eu tenho uma profissão que eu sou representante comercial. E minha profissão eu só presto se eu estiver vendendo, se eu estiver na rua trabalhando, se eu estiver dando resultado. E eu sempre pensei. Quando eu ficar velho, né? O que a gente vai ter na vida? Então, essa empresa aqui é a minha aposentadoria. Para mim poder, sei lá, envelhecer com saúde e dignidade. Eu e minha família, minha esposa. Igual eu penso também minha filha também, a Jaque. Então, a gente tem pelo menos uma fonte de renda para a gente poder se sustentar. Mas, enfim, é isso. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou mostrar aqui como é que está aqui. Ó, a gente tem que... A gente tem que pausar e virar? Não, eu vou virando aqui, ó. Eu quero ir mostrando. Ó, tudo aquilo ali para arrumar. Tudo isso aqui para arrumar. Mostra aqui onde a gente vai arrumar. Pelas outras caixas lá também para guardar. A caixa aqui. Aqui a gente já vai armazenando. Essas prateleiras aqui a gente que desenvolveu. Todos os jogos aqui para guardar. Aqui já está arrumado. Então, aqui vai ser igual eu tinha falado antes. O prédio vai ser basicamente dividido nessa coluna aqui. E daqui para cá vai funcionar a operação do site. E quem entrar vai ter essa visão do site ali, ó. E aqui a gente está na fase já de limpeza do chão. Pintura da cúpula. E lá no fundo nós vamos ter um café, uma lanchonete bem bacana. E é isso. Aqui está a nossa árvore aqui no meio. Nossa pata do que? Que é aquele ali? Elefante. Pata de elefante. Tem um símbolo... Vamos sair aqui na frente aqui, ó. Aqui já está pronto o forro. Esse prédio estava há 20 anos fechado. Esses forros estavam todos estourados. Aqui nós vamos ter um pátio para vocês, ó. Mais de 50k. Poder estacionar. Ali vai ser a expedição do site. E é isso. A gente está aqui na luta montando aqui essa nova parada da panela. Essa vai ser a frente central dela. Ali vai um painel bem grande. São 80 metros de frente esse prédio. E vai ficar uma loja linda. E eu espero que vocês venham. E vocês que são de outras localidades, né? Sabe que a gente tem o site. Mas vai ser um prazer receber vocês aqui. Assim que já estiver tudo pronto, eu venho avisar também. E a gente vai... Agora nessa nova loja, o projeto é a gente estar mais aqui embaixo também. Para atender os seguidores, né amor? Que vem de todo o Brasil, tirar fotinha. A gente vai ter um espaço reservado para isso. E estamos esperando você vir conhecer a nova parada da panela, hein? Tchau, tchau, gente. Até mais. Muito obrigado por ter ficado nesse vídeo e ficar escutando a nossa... Esse momento, né? A gente gosta de dividir com vocês. Porque eu acho que a gente não está aqui só para vender um produto, né? Então, trazer... Mostrar para vocês, para vocês se sentirem e já ir se familiarizando com a nova parada da panela. Obrigado. Esperamos vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.